Há coisas que ganharam uma importância acrescida, também decorrente do desenvolvimento digital. O mundo está em permanente evolução, há alturas em que nós sentimos que isto acelera muito, e a parte digital acelerou brutalmente nos últimos 10, 20 anos. E eu tenho, sinceramente, eu tenho dúvidas se a sociedade está preparada para dar esta resposta. Se a sociedade, se o quadro legislativo está, provavelmente não está, estamos a adaptar. Provavelmente tarde, tarde. Não sei se a maneira como escolhemos os nossos governantes está adaptada. Provavelmente não está. Isto é, deste ponto de vista, e nesta área tecnológica específica, porque há outras áreas, nomeadamente nas ciências da vida, etc., mas aquilo que nos estamos a focar é na área digital. Há uma sensação de que isto claramente vai à frente da sociedade. Vai à frente dos indivíduos e vai à frente da sociedade. E o desafio é que, e volto a dizer, não seja a tecnologia a dominar-nos, mas nós a dominarmos a tecnologia, ou a colocarmos a tecnologia ao serviço dos indivíduos da sociedade, porque sempre foi assim. É evidente que há muita gente que pode dizer assim, isto é como tudo, é como uma faca. A faca pode servir para coisas boas e para coisas más. É verdade, mas a questão dos desafios que o digital está a criar, nós não estamos ainda preparados para lhe dar resposta. O digital está claramente à frente da sociedade. E há alguém com maior capacidade para tirar partido da situação, vence. E aí sim, seja para o bem, seja para o mal.